O assunto agora é moda e beleza. Estamos aqui no estúdio do nosso parceiro marco dos cliques e pincéis, Ricardo Bueno, para apresentar o segundo destaque mensal da coluna, com o pulo do gato. Aí a pergunta é, quem será o Guapo da Feixe? Quem será? E aí, o que você achou, Ricardo? Eu achei ótimo. Não é? Desenvolto? Por acaso, já conhecia de vista, né? E íamos fazer um trabalho juntos, mas aí acabou. Olha aí. Eu fiquei surpreso quando você passou o nome. Que legal. Vai cair no meu estúdio. Deu? Deu. E pelo andar, né? Não, nossa, tem grande chance de virar o que ele quiser, né? Exatamente. Pela carreira bacana que ele já... E novo. Novo, novinho, novinho. Quando eu conversei com ele, ele começou, Ronaldinho, eu faço isso, isso, isso. Eu falei, calma assim. Como que é o dia para você? E ele vai explicar para você. Você de casa está doido para saber quem é? Quem será? Mas, ó, antes temos a dica preciosa, né? No produto. Ah, então. Isso. Isso aqui é para quem tem barba, né? E cabelo. Porque isso aqui é um balme, né? Da Mediterrani, que é uma linha da... Que é a Mad for Man. Então, é da Mediterrani, mas você não vai ler Mediterrani no prástico. Ah, tá. É uma linha deles. Então, como eu falei, é um balme, tipo um condicionador que você já usa no cabelo e já pode passar na barba e sem enxágue. Então, você já... E tem um perfume maravilhoso, né? Então, quer dizer, na verdade, né? Olha só a praticidade do produto, né? A praticidade do homem moderno. Exatamente, né? Então, você tem um... Principalmente para viajar, é aquela coisa de você colocar, sabe? E olha o tamanho, como é compacto, né? Cabe no necessaire. Quer dizer, né? Embeleza na sua barba. É, hidrata a sua barba, fica... E o cabelo. E o cabelo. Pode ser encontrado? Aqui no Carla Bernardes Hairdress, aqui da Pelinca, lá da Pelinca e aqui do Jardim. Isso. Telefone 27330961. Nossa, contratado, ó. Tá assim, ó. E aí, vamos apresentar? Vamos. Vamos. Com vocês, o pulo do gato. Tchan, 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 tchan. Douglas Mulinari. Por favor, por favor. Já tem sangue italiano. Italiano. E aí, meu querido? Seja bem-vindo. Joia. Amigo, olha só. Você tem que resumir um pouco. Quando eu o convidei, né? Ele foi lá na academia, conversamos e tal. E eu falei, isso é o seu afazer. E aí começou isso, isso, isso. E eu falei, calma aí. Você tem quantos anos? 22 anos. Profissional, né? Carreira militar. Curso de Educação Física. Já fez Engenharia de Produção. Baterista, sabe? Aquele, né? Aquele que, sabe? Tem acessibilidade, né? Com a música. E aí? Como que é administrar isso tudo? Quantas horas tem o seu dia? Exatamente, pô. Deve acordar o quê? Seis da manhã e vai ter... Seis da manhã, com certeza. Então, Ronaldo, meu dia começa literalmente muito cedo. Eu acordo por volta, dependendo do dia, cinco e meia, cinco horas da manhã, quando é o caso. E assim, eu tenho uma agenda hoje, né? Pra eu poder me organizar. E que os afazeres não venham tomar conta ali de outras coisas nos lugares, dos outros afazeres. E a gente vai tentando achar, né? Se organizar, né? Uma organização ideal pro dia. Mas, eu gosto, cara, de fazer o que me faz bem, né? Então, acho que por isso que eu faço um pouco de cada coisa, né? Mas são coisas que eu gosto, entendeu? Eu acho que isso que me faz sentir bem. Legal. Gente, é... Coloque foto aí. Essa paixão, né? É dom. Você sabe disso, você? Papai do céu, sabe? É baterista, tem uma sensibilidade, sabe? Com a música. E atualmente você... É novo, né? Você colocou como hobby. Você acha que futuramente isso não pode seguir, né? Ser paralelo com sua profissão? Como também modelar, né, amigo? Então, Ronaldo, eu tive, desde pequeno, uma experiência dentro de casa mesmo com o meu pai, né? Que ele não era evangélico, eu vim de um lar cristão. E a minha mãe sempre me levou pra igreja. E antes mesmo de falar, eu sempre ficava, antes de dormir, meio que cantando. E o meu pai, ele se agonizava muito com isso, né? E ele brigava muito com a minha mãe. E desde pequeno, né? Quando eu cresci, comecei a falar e tal, eu sempre gostei de cantar na igreja. Então, poderia ser um culto grande, né? Algo, assim, aberto ao público. Se eu não cantasse, eu fazia um show, literalmente. Olha aí, viu? Olha aí, havia artística. Então, eu sempre achava, né? Um espaço pra que eu pudesse expressar, né? O meu gosto, que era a parte da música. Isso aí veio entrando em mim, né? De uma forma que eu me senti depois à vontade de me profissionalizar, né? Entrar numa escola de música e tal. Comecei primeiro vendo videoaulas no YouTube, né? Em espanhol. Porque não tinha videoaula que eu achava interessante em português. Então, eu tive meio que uma barreirinha. Mas se aproxima muito, né? Do videoaula em português que a gente fala aqui no Brasil. Então, eu comecei vendo os vídeos, né? E me ajudou muito. E esse interesse, né? De você achar algo que você não acha com facilidade. Fez eu me interessar mais ainda em procurar aquilo. Então, eu comecei a fazer uma aula na escola de música. Fiz o nível intermediário, avançado. Não. O nível básico, intermediário. Não continuei avançado por questões de compromissos com relação a tempo. E depois eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, né? Então, hoje, graças a Deus, eu já tenho um canal no YouTube que eu não tô gravando mais como antes, por questões de tempo, né? E não tá 100% regularmente. Isso, na minha prioridade. Mas já alcançou mais de um milhão de visualizações. Então, muitos feedbacks positivos, graças a Deus. Então, a gente tá repassando uma ajuda que a gente teve um dia, né? O meu projeto, nesse ano mesmo, é voltar com esse canal, né? Tá podendo compartilhar aquilo que a gente sabe com o próximo. E são histórias, assim, muito bacanas, né? Que a gente ouve. Bacana, bacana. Muito legal. Então, é muito mais do que a gente tinha falado. Não é, menino. Não é. Olha só. A gente não sabia de tanto, né? Não é isso. Muito bacana. E aí, a admiração é essa, poxa. 22 anos, focado, determinado. Disciplinado. Disciplinado. Né? Tão legal. Muito bacana. Muito legal. E tudo, sabe? Vamos dizer, profissional, né? Vocês vão conferir agora a foto, sabe? Essa produção toda. E aí, tem gente que fala assim, como que deu certo, né? Claro que deu certo, né? Porque a pessoa já cantava desde pequeno. Exatamente. Não tem como. É o talento que vem junto, é a responsabilidade, é a disciplina que vem junto. Então, só pode dar certo mesmo. Isso aí. Parabéns. Muito bom. E aí, vamos ver então, numa produção de Ricardo Bueno, Pulo do Gato, Douglas Mulinari. E aí, vamos ver. 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 Af, é assim. Que isso? Ficou bacana, né? Que isso, amigo? Mas o mérito é dele, tá? O mérito é porque realmente ele... Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. A toda desenvoltura, você vê, sabe? Aquele arro, o feeling. Exatamente. Perfeito. Muito bom, muito bom. Então, Ronaldo, eu quero te agradecer, né? Muito pelo convite da gente expor, né? Como eu te falei mais uma vez, algo que a gente gosta, né? Eu tenho, por exemplo, essa questão de modelo como um hobby, um hobby que eu gosto muito. Estava até conversando com o Ricardo, né? Sobre a profissão. E por se tratar de profissão, um ótimo profissional, um profissional de mão cheia. Muito obrigado. Que na cidade tem uma grande referência, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado e os parabéns aí ao Ricardo e ao Ronaldo. É isso. E você seja bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço a sua participação e seja bem-vindo à família Passo a Passo, viu? Obrigado, Ronaldo. De nada. Querido, abração. Mês que vem de volta com o Salto da Gata. E conheça mais um pouco o perfil do Douglas Mulinari nesta sexta-feira na coluna Passo a Passo no Jornal Folha da Manhã. Vou ficando por aqui, mas, ó, depois dos comerciais, os últimos blocos, a cobertura completa da nona Expo Festas. Ricardo, nunca vi tanto estande, sabe? O esmero dos expositores. Ah, com certeza. Nossa, você sabe? Isso pra todo... Casamento de dia, a noite, glamour, enfim. Tudo, né? Tudo, tudo. O ano passado já foi muito legal. Então, as pessoas tendem a... Sim, exatamente. A se superar e tá muito bacana. Muito bacana. Então, isso, depois dos comerciais. Não saia daí. Música 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 Música